Aí, ó, tamo começando aí, ó, André ou eu e talvez vai vir os dois meninos, mano, o que eu tinha falado, ó, a gente correu uma meia hora, e vamos tentar ir lá na floresta, floresta não, na, acho que tentar achar o mapa, é, eu não sei, eu não sei onde é que tá o mapa, na verdade, eu não sei onde é que é, mas tem, é que tu não gosta de mod, tem um mod que ele já dá um mapa, Ah, não, não, vamos fazer tudo, tudo dentro do jogo, aham, é que eu não, eu não, eu não sei onde é que tá o mapa, né, tem muitas, tem muitas cavernas por aí, você deduziria? Hã? Você deduziria? Eu confio em você, amigo, é que eu não sei, a gente tem que procurar junto, entendeu, eu não faço ideia onde é que é. Ih, agora eu fiquei moreno? Não sei. Bom, André, eu tô no jogo, tá tudo quebrado aqui, eu acho, meu amigo, tá moreno, tô moreno, tá, é, mudou o personagem, ele muda, eu acho, depois vamos tentar tirar outra foto, cada vez eu vou tirar uma foto, André, vamos, é, o banquinho quebrou, né, eu lembro que se pular daqui machuca, né, e cadê o... Ah, tirou ele, né, então, eu acho que o vento quebrou, ou foi eu que me derrupei, na verdade, acho que foi eu que quebrei na vez passada que eu deixei cair uma árvore aqui, ó. Ah, verdade. Ah, dá pra fazer outra. Sabe o que que a gente pode fazer? Vamos fazer o banquinho e tirar a foto primeiro, vê se o banquinho tá lá. Ai! Morreu? Meu Deus. Ah, eu acho que eu fiquei mal. Peraí que eu, é, eu vou te levantar aqui. Ah, obrigado, meu amigo. Sabe o que a gente pode fazer pra ser refugiar dos monstros? Fazer uma plataforma, fazer uma plataforma lá no barco. Ah, não tem que ficar subindo ali em cima? Ah, é, fazer uma plataforma lá no barco, fazer uma casa lá pra ficar. E se a gente fizer a tirolesa até o barco, dá? Dá, só que daí vai, vai madeira, né, porque é longe. Calma aqui pra isso. Vai ser diversão. Ah, vai fazer o... Imagina soltar. Imagina soltar a tirolesa no meio do caminho e cair na água. Deve ser o maior barato, mano. Vou fazer, então. Onde é que eu boto o... Onde é que eu boto o começo da tirolesa pra ir lá? Precisa ver o tamanho que precisa pra ir lá, né? Ah, não, pode continuar aqui mesmo. É só aumentar mais a casa pra cima. Você acha que vai dar, mano? Ou teria que ser mais perto da praia? O quê? A tirolesa? Não, um negócio. Ou dá pra ir a tirolesa daqui dessa casa até lá? Ah, dá pra ser daqui onde a gente tá até lá? Não da casinha nossa ali atrás, né? Não, daqui aqui onde a gente tá, ó. Aqui, bem aqui. Então tá, vai. Então tá. Ah, o André é um cara sábio. Ele pegou com o livrinho dele. Ah, o André é um cara preparado. Você sabia que você ia cair aqui, né, André? Por isso que você trouxe um... Alguém entrou. Ah, tá. Ah, eu vou botar em cima da pedra aqui, ó. Vê se tá com... Tá com encheada aqui. Não tô ouvindo. Acho que deu certo. Você tá ouvindo, André? A gente vai fazer, sabe o quê? Uma tirolesa pra ir... Quando os bichos virem... A gente vai cair lá na praia. Como é que eu faço pra entrar de novo? É só o mesmo esqueminha? Tem um cara... Andréu! Andréu! Olha os índios lá, Andréu! Os índios? Olha lá, olha lá, do lado direito lá. Dois caras lá, ó. Eita. Eles não viram a gente, Andréu? Não, não, não viram. Eles são muito longe. E aí, o que a gente faz? Deixa eles lá, acho que eles não vão vir pra cá. É? Porque tá muito longe. Olha lá, correram, correram, correram pra cima. Nossa, quando ele desceu, eu achava até que era o... O John que tava aqui na cal. Achava que era você, Dio. Não, aí acho que você coloca pra jogar junto. É, entrar em lugar. O canal é aquele que servidor, o canal rende. Ou tem que entrar todo mundo. Apareceu direto na Steam, apareceu direto. Vai entrar. Ah, que não. Eu vou ter que fazer uma plataforma aqui pra poder fazer a tirolesa. Oh, AFGame aí, meu. Oh, meu amigo, como é que você tá? Com o seu avião caiu aqui também? O seu avião caiu aqui também, meu amigo? O meu amigo, meu amigo. Canal HandGame? É. Tudo em maiúsculo, né? Tudo em maiúsculo. Ô, minha amiga AF, e você? Coincidência o seu avião ter caído aqui também, né? Nossa, o avião caiu também aqui. Engraçado, né? Tem que colocar tudo junto. Não, ó. O AF conseguiu entrar depois. O AF. O que ele não tá falando, Scorpio? Canal HandGame. Conseguiu achar? Não. Pergunta pro AF. Ele tá aqui na minha frente, meu. Deixa eu ver aqui. Só que ele não vai falar. Como é que tu fez? Poxa, eu tô falando na calma aqui, ó. Tô falando na calma. Tenta convidar ele, gente. Não, ele vai ensinar o AF. O AF conseguiu entrar. Ah, tá. Eu coloquei o nome aqui tudo pertinho, só que não foi. Pronto, deixa o passarinho, mano. Ah, aqui tem umas penas, que eu tinha que pegar umas penas. Vê umas penas aí. Vê umas penas. Como foi que tu colocou o AF? Foi. Tu colocou como? Não, ele só mandou convite, aí você vai no Steam, aceita, eu jogo abre automático. Eu aceitei lá, só que não foi não. Quer que eu faça de novo ou não? Será que dá pra eu fazer de novo? Deixa eu apertar o meu home aqui. Eu apertei pra ir e entrou no jogo, só que não foi, tá ligado? É Clayton. Isso. Amigo. Você convidou o Clayton. Deixa eu ver aqui. É. Aperta o home, vê se não tem convite. Deixa eu ver aqui, viu? Tu, quando entrou agora, acostumou, não? É. Eu tinha aceitado, só que não foi, velho. Deixa eu ver agora se apareceu de novo. A sala de conversa, não. Apareceu de novo. Estou vendo um amigo. A gente viu o que eu fiz, ó. Você aceitou o convite para jogar, só que não foi, não sei porquê. E se você desligar e ligar o jogo? Ou tenta convidar. Vai na Steam, vai na Steam e entra nos amigos. E vai lá juntar seu jogo. Não, ele. Vai na Steam, vai em amigos. Aí tu vai, clica no hand e clica em juntar-se amigos. Eu fiz uma vez e funcionou. Ô, deixa eu falar para vocês. Será que o bicho não vai vir pegar nós, não, mano? Está escuro, mas até agora não veio nenhum. Até agora não veio nenhum. Pelo menos eu estou com um taca, né, mano? Só que está ficando frio. É verdade, André. Você fez fogueira? Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui na praia. Ah, está indo aí. Não, tem uma aqui em cima também. Onde na praia você está falando? Aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo a luz aqui? Aqui embaixo? Estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. aqui com o fogo direito. Eu fui lá Eu fui lá não tinha nada Será que não é melhor a gente dormir pro amanhecer? Põe aí, põe De baixo Tem um fogueiro aqui em cima? Tem, tá querido, tem que acender Não, aqui em cima não tem Puta merda, tô morrendo de frio Ó, peguei comida aqui, se alguém quiser Eu quero Vou botar pra fazer aqui Aonde? Ó os bichos aí, tá vendo? É que nós tava aqui embaixo Ah, tá Eu ouvi eles Os bichos vão muito pra cá Põe eles aí, ó Põe eles aí, ó Bate eles Ah não, não, dá pra ir pro barco porque ele tá frio Pega aí os bichos na porrada Vou tentar fazer o seguinte Fica aí Esse filho aperta aí, vai matar, né? Eu tô… tô mal, hein? Filho, eu também O próximo outro eu mato, mato, mato Certo, eu ganho com medo aqui Batei um Pega o outro, pega o outro Pega o outro Olha o outro, fugiu né Tá achando o que? Aonde? Aqui ó, aqui ó O bicho pode ficar desgrato Deixa ele, deixa ele Vem, vem, vem Vem, tem coisa de bagaçando aqui na porrada Olha aqui Desgraçado Mas do apoio Olha aqui filha da mãe Olha Olha Tomei dano de algum bicho Puta hein, pegou, pegou, pegou eu, pegou eu E deu risada ainda Falou da puta Pegou eu E deu risada Olha filha Meu Deus, cadê a fogueira Matei A fogueira apagou? Cadê a fogueira? Poxa Poxa Poxa, vocês viram que eu desci não Meu Deus, temos que fazer uma fogueira urgente, tá frio Vocês viram que eu tô deitado ou não? Não É, vem salvar esse, senão eu vou morrer Tomei 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 Ah, vamos esperar ficar de dia, mano. Tá. Eu tô sem comida nenhuma. Ó a mão dele lá. Não, é a OEF. É a OEF. Vou tentar chegar aí. Sai por causa do que, mano? De frio, bro. Ixi, mano, eu vou no galeta por cima daí. Caralho, tá mó preta hoje, hein, mano. Tô chegando aí já pra subir, pra levantar vocês. É complicado. Tá foda hoje. Caraca. Outro lado que tem ali embaixo, velho. Vou fazer uma fogueira aqui, ver se o que não tem. Eu tô achando a corda. É do outro lado, pô. Cara, eu tô morrendo de frio, meu. Não vai do outro lado não, eu tô perdido. Eu tô conseguindo ficar em pé, meu. Só se der esquerda ou esquenta? Não. Achei, 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 achei. Tá em cima, rende. Cai embaixo também. A F morreu. Ele cai também. Ah, eu subi na corda errada, cara. Ô, a F, onde você tá, mano? Eu tô bem embaixo de vocês. Eu pensei que eu penso que os caras estão tudo aí. Hand, eu não tô te vendo aqui, eu tô aqui em cima. Não, não, eu já tô vivo. Eu tô embaixo de vocês, velho. Vixe, agora eu morri junto com a F aqui na jangada, ô, Andréu. Sobe. Por que que eu não salvei ele, meu? É a corda. Eu apertei E do lado dele e não consegui salvar ele, por quê? Tem que ficar segurando o E. Mas eu fiquei segurando. Ué? Será que teve um foguete aqui em cima da caixa? Tem alguém embaixo ali? Ah, só eu e o meu corpo ali. Ah, o Hand tá morto? Eu e a F. Caralho, que treta, mano. Você viu aquela treta? A maior treta. Vixe, tem um bicho aqui em cima. Faltando dois gravetos, velho, só. Ah, ele tá bem embaixo do... Ai, cara, ele... Eu não tô conseguindo porque ele tá bem embaixo do... Ah, foi isso que acontecia comigo e a F. Eu não consegui por causa disso. Ele vai ter que reiniciar. E eu? Tu morreu de novo? Não, não. Eu tô aqui. Na caveira. Ele... Ele ficou bem embaixo do... E eu vou morrer também. Nossa, que treta, mano. Só eu vou comer a plataformazinha aqui, ó. Ih, eu morri de... Eu não fui de calor. Eu morri de calor. Eu morri de calor. Ele morreu de calor, velho. Eu não morri de calor, velho. Eu sou bem em cima da plataforma. Eu falei subir em cima e arrodear, dá pra pôr aqui. Ele morreu de novo, hein? Sobe sendo a plataforma, eu estou nessa partezinha que tu fez na árvore Essa plataforma da árvore O que? O que? Ah, morri também Morre todo mundo e vamos reiniciar, é isso aí Sim, sim Não tem o que fazer Foda que nós estávamos sem comida e sem nada, pô Agora Para nós ter dormido naquela parte que tu chamou Faz um acampamento ali embaixo do avião Se todo mundo voltar, volta tudo Vai para o avião Vamos lá, André? Eu já estou no avião, estou esperando vocês Eu estou no avião Está amanhecendo já Bora lá? Bora Ai, estou no avião também Nossa, há uma caveira aqui, mano Tem... O que morreu? Tem canibal aqui, bem pertinho, você viu aí? Tem um monte, mas eu vou colocar para o avião Esse acampamento vai dar de cara com ele Ih, estava indo para o lado errado, gente Ô, Andrew, tem canibal aí, oh, você viu aí? Eu... perto do avião? Uhum, bem na sua frente aí, tem dois que eu vi Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu vou salvar o... Eu tô sem armada Eu vou salvar o que morreu ali, oh O que que morreu? Chega 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 Eu sou morto mesmo Peguei minhas coisas aqui Oh, como é que eu... Tinha... Ai, 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 caraca Olha os vícios aqui, meu Poxa, acho que ainda tá meu corpo ali, caveirinho É? Então a gente vai pescar minha E comida, hein gente? Preciso comer, hein? Entendeu? Os miseráveis ainda estão aqui no acampamento, hein? É mesmo? Tão Olha os gritos Peguei uns 5 Tá indo aí pra onde o André tá Vou tentar pegar ele Engraçado Cadê? Vamos lá Ah, tá vindo pra cá Não, vou matar esses bichos agora, fiquei com raiva Ah, ele aqui, ele aqui, vindo aqui, ó Em cima de você, ó Pô, meu Engraçado Filha puta Vem cá, ó Vem cá, ó Olha ele em cima aí, ó Vixe, tem uma parada, não vou não Aaaaaaah Sai para Sai para Sai para, meu Caralho Caralho, filho das putas, mano Vem para a jangadinha aqui, ó Olha só Olha o tanto lá, velho Tem um, dois, três, quatro Mano, eles já descobri que a gente está com a casa aqui, né? Olha lá, desistir da peste As bichas elas saem, dá um grito, velho Vem com a raiva aqui Olha aqui, ele aqui, ó Querendo me pegar, mano Que que é, mano? Pegando meu amigo? Fica Caralho Joga Ele 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 Ah, vou pegar só, até que tá errada Aqui ó Toma aí, só fica na peste Morreu? O bicho tá só gemendo, oh, morreu da nossa fita peste ó Tava só fingindo Toma aí Meu Deus Meu Deus Pega a madeira pra terminar o... Aqui, isso aqui Um banco O banco tá pra... ele recupera esse caminho nesse banco Eu sem querer destruir a parada aqui, viu? Que? A fogueira Ixi, a plataforma tá caindo, tá? Sabe o que que eu achei melhor? A gente fazer uma plataforma lá no barco Lá tem como refugiar, entendeu? A gente faz todas as coisas lá É bom que o turista não ralhar, né? É, não vão lá Aí perto daquela árvore ali, ó, cheio de frutinha Tem mais fogueira Tem mais fogueira Tem mais fogueira aqui, ó Tem mais fogueira aqui Ó o tamanho aqui, ó Tá, capimada Eu preciso de carne Tá, capimada Tá, capimada Tá, capimada Tá, capimada Mexer com a gente, seus pés de ploro Vou colocar fogo nele Meu Deus Mais? Não, não Eu matei a tartarada O que que precisa pegar, gente? O que que precisa pegar? Comida Já tem comida aqui Eu também vou colocar aqui Lá no bar tem também, eu acho Como é que eu só posso colocar aqui comida? Eu preciso só colocar comer comida Deixa eu colocar aqui pra colher Comida também Ah, já tá cheio Acho que é fogueira Ó o passarinho ali Sei lá, eu acho que deixa eu ver se eu morrer Eu perdi meu machado Que eu não tava achando Vai no, no, na mochila pro caviar Tu, 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 tu apareceu lá no avião? Se tu apareceu lá no avião, tu tem que pegar de novo lá Ó, a comida tá pronta aí, se vocês quiserem Tô de boa Eu tô sem machado Então, tu tem que pegar lá no avião O meu tava também, eu peguei lá no avião Só vai pegar umas penas Não, não tá no teu corpo, machado? Tá não, tá não No corpo que tu morreu? Não vai na água Não vai na água Não vai na água Porque quando tu morre o machado... A caquinha dura é essa hein mano Então Quando tu morre o machado fica na ilha lá Porra Tô na cabeça agora Tô na cabeça agora Eu ali Ah, aquilo ali sou eu Nossa, mas aí veio um monte né Foi Ai Tô na cabeça também E aí Ah, consegui recuperar minha mochila, gente, da hora, vou subir lá no negócio pra salvar A flecha, é o que? Com o que ele faz? É com umas, acho que umas 5, 6 penas e o, e o, e o, e o, um graveto E o arco? O arco é, o arco corda, um graveto e se não me engano o pano Não sei se é pano ou se é, acho que é pano É pano mesmo É pano mesmo Deixa eu ver se eu consigo fazer a flecha agora Graveto Vocês já perceberam que a gente tá de norte ao sul do país jogando Forty Forest? Eu tava falando isso com meus amigos Um é do sul, eu de São Paulo, o outro é do norte E o menino do centro também, né? Opa, sério, menino Flecha, eu não consegui não fazer não Flecha, eu tenho que ter bastante pena Ah não, flecha, é, flecha, eu tenho que ter bastante pena e um graveto Ah, só tem duas penas, acho Ah não, duas penas não dá, tem que ser no mínimo umas 5, 6, acho Eu tinha pego aqui no, no, nesse coisa aqui, mas não acho que não foi nenhum É, acho que o passarinho não foi ali ainda Deixa eu ver se eu acho algum aqui Nossa, o arco é bom Pô, nós lá no, no acampamento pegar a panela, né? Não tem panela, ah, eu tenho aqui Ó, vai chover, tem que fazer o negócio das palavras de água Eu acho que já tem aí na praia Tem Na praia tem, ó, quatro, né? Tem um monte de madeira no cujo, ó Onde eu pego a madeira que eu tô pegando aqui agora? A madeira? É, onde eu colocá-la? É, porque que tu não faz um carrinho de mão E esse aqui... Não, faz um No, no caderno Tá bom Porque daí, um só é muito pouco, porque não cabe muito Uhum Carrinho de mão, fazenda? Cabe sim, cabe sim, um carrinho pequeno cabe Não, cabe, mas é que não muito, né? Onde que é o carrinho de mão? O carrinho de mão... Ah, não lembro agora, peraí que eu vou ver E se a gente fizer o carrinho de mão, subir lá e salvar o carrinho de mão, fica calmo? É o quinto, o carrinho de mão é o quinto A quinta categoria ali O barco se foi destruído, não, né? Ah, não, tá lá Trenó de rodas? O carrinho que veio até a tampa de... É o treinó de rodas? É isso, André? O negócio aí, você tá com... esse carrinho aqui, eu sei que tá com esse carrinho Eu não tô vendo agora, peraí Onde é que você tá levando esse carrinho? O meu carrinho, eu tô com ele Vou levar É porque não cabe muito, entendeu? Ele já encheu, por isso que... Aí eu preciso colocar uma... fazer aí com... Ah, agora é só pegar uns gravetinhos, é isso? Isso, só graveto Ah, joga aí, ó Um monte de fogo, né? Graveto... Graveto... Pode ir, pode usar esse carrinho que eu já enchi, eu vou levar as madeiras lá pro barco Por que vai aí, tudo bem? Ah, ele tá longe pra cacete aqui, é? Tô Tô caçando a... A tribo dele Bicho malé! Tem só um monte de... Bicho aqui dentro da... É a caverna dele É só aqui dentro dessa porra Gostou na tribo, mas já achei um Ih, já achei um bichão dos Grandão Dos Grandi? Bicho até com a marrita agora Tá secado aqui pro bote, eu vou botar pra isso, porra Eu leitei um grandão, quando eu leitei um tem que encostar dentro, quando eu leitei tem mais 3 atrás dele Vou pegar uma briga com esses bichos aqui, não é ideia nem possível Vixe, tão vindo Ah, quer dizer que então você foi buscar os bichos pra matar nós Aí, André, o cara tá lá do lado deles Foi caguetar nós, mano, a gente tem uma paz aqui tentando se proteger Olha o bicho vindo, moleque Sério mesmo? Tu vai ver quando eu chegar aí Não, não traz ele pra cá não, mano, tu resolve os seus problemas Olha ele pra cá, aqui doutor Tô descendo na montanha lá Meu Deus do céu, moleque Caramba, corre Aí atrás, ô André, tá vindo aí uns, tá vendo aí? Tem dois Tem dois, tem um grandão que bicha dentro Vem, vem com uma reta agora Bora bater nisso, bora bater nisso, nós dois Vamos pega um, vamos pegar o grandão primeiro Tô com uma tocha, tô com um Vixe, jogou um veneno nele, se eu olhar o que já foi, que eu tô... Vou jogar a capivara. Vixe, morri. Essa capivara, velho. Eu matei ele sozinho, vou matar a mulherzinha agora. Eu matei com um graveto, velho. Vê se tu não, tu ajuda eu aqui. Vai deixar pra gente matar ela primeiro. Dá pra ter pouca vida, hein, velho. A bomba do rato, eu dou umas pancadas nele, depois já vem a outra. Não sei se ela jogou fogo nele, nem o que já foi. Eu fiquei morrendo. Tô ouvindo os gritos aqui, vocês trouxeram os bichos pra mim mesmo, né? Eu tô quase morrendo. Eu tô ouvindo os bichos. E essas madeiras que eu peguei aqui, vai colocar onde? É, eu vou aí buscar, porque eu preciso preencher a plataforma aqui. Se você quer morrer, é eu agora, pessoal? Tá. Se você puder deixar aqui na praia pra mim, eu vou botar aqui. Não, eu vou pro senhor, eu vou levar aí, é só pra lá onde você tá. Aqui na praia. Não, eu não barco. Não, eu não barco. Você tá no barquinho? Tá aqui, ó. Pega aí, meu amigo. Deixa eu ver quantas penas tem. As penas não aumenta, velho. Não. Não cabe mais. Não cabe uma carne aqui pra mim. Coloca nesse aqui, e aí tu enche o outro. Valeu, meu amigo. Valeu. Vem. 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai debatando nos amigos que tá morto já, ó. Tô, né? Tô, né? Tô, né? Tô. Cadê tu? Aqui, ó. Vem cá. Trata-se. Pega o carrinho aí, pega o carrinho. Olha essa árvore aqui. Vem. 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 Tô chegando com mais uma carga aí, Zandrão. Aguenta aí. Vem aí. Vem aí, vem aí. Não joga no mar, senão vai afundar. É, eu tô pegando aqui. Na verdade não afunda, né? Madeira não afunda. Deixa eu ver se o carrinho vai aí. Vai não, vai não, vai não. Vai dar ruim. Acho que vai. Aonde? O carrinho entrado dentro. Ah, não cabe mais. Não cabe mais, eu vou ter que ir lá. Não faça as nardinhas. Quem sabe? Não seja as nardinhas. Acho que eu vou fazer mais uma coisa de guardar. Entra aí, você viu? Oi? Você viu? Que? Não vai sobrar espaço pra mim aqui. Não viu, não? Os bichos. Poxa, que diabos está tirando? É pra ir buscar mais, pão. Pera aí, pera aí. Fica parada aí, fica parada aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Você vai destruir o meu carrinho? Vem pra cá. Traz o carrinho, traz o carrinho. Ô André. Oi. Há a possibilidade de uma árvore cair em cima do meu carrinho e destruir ele? Vem. Mano, eu estou ganhando muita sorte hoje, viu? Dá pra formar um mercado? Saiu, mano? É, se eu estou vendo uns gravetos aqui jogados no chão, eu acho que realmente era o meu carrinho. Tem que ser o... tem que ser o... tem que ser o... como é que fala? Tem que ser o... tem que ser o... Tem que ser o rendo, pô. Só o rende que consegue. O quê? Tem que sair por si. Tem... Vou fazer o meu macete. Vai ficar doido, hein? É que eu sou preguiçoso, eu tenho o macete. Ah, não vou fazer com o macete, não. É o macete que eu tenho. Eu acho que foi eu mesmo que quebrei a parada, viu? Tem um monte de galho jogado aqui no chão. A gente voltou? Acho que voltou, não sei. Aqui. Ué, tu tinha caído. Ih, caralho. Eu tava ouvindo você, sabia? É mesmo. E tipo assim, meu, destruí mesmo o meu carrinho, grudê. Ah, dormi logo? Não. Ainda bom que chega logo de dia. Ah, vamos dormir? Pera aí que eu tô... Andy. Oi. Meu jogo fechou. Pera aí. Porque será que... Pera aí. Vocês tão ainda no jogo? Tão. Eu saí do jogo do nada. Pera aí. Pera aí. Tem umas paradas na minha internet aqui. Quase fica à beira da... Não morre pelo menos não. Acho que o Igor tá comendo... Credo, velho, você tá canibal ainda aí. Tô saindo do jogo. Creio que ele tá comendo uma perna aqui, velho. Nossa. Pera aí. Pô, os bichos não vai vim não, meu? O Igor tava com ponto. Não, certeza que vai vim, menos. Tá perto da fogueira, né? Mas tá ali safe, legal. Fiquei do chocolate. E o barco... O barquinho ficou lá no outro barco. Cadê a corda? Já... Já dormiram? Gente, parece que tá tudo escuro aqui. E o céu também. Eu tô na casinha aqui. Ah, não. Fala lá. Porra, até que enfia que você acorda. Vocês vão dormir? Agora lá, que tá dormindo, não tem jeito. Tô aqui em cima já. Caiu o jogo, cara. Não sei o que aconteceu. Ah, pode ser minha internet que caiu aqui, Andrew. Pode ser. Ela caiu e voltou, peraí. Ele jogou. Tem um cara em cima da casa. Um cara em cima da casa? Sim. Tem algum de vocês em cima da casa? Ah, sou eu, sou eu. Você sumiu agora? É, porque ele tava aparecendo teu nome. Ai, caiu. Vamos lá dormir. Já tá ali. Já tá ali. Tô dormindo. Deu hand. Hand? Tá na pogueirinha aí. Atrás de nós. Como é que cê sabe se tudo bem não tá aqui? É, até a... Acorda, pô. Acorda aqui na frente. É melhor a gente fazer um acampamento lá embaixo também, né? Porque daí é mais rápido. Tem alguém aqui embaixo? Cadê o hand? A gente tá aqui na... Na casinha da árvore aqui nessa... plataforma aqui. Que cês tão fazendo aí? Tô podendo achar a corda. Eita, pô. O que é que é? É do outro lado. Tô podendo achar a corda. Não é aí não, Hand. Não sei nem porque que eu construí essa plataforma aí atrás. Ah, o Hand ele foi fazer alguma coisa, eu acho. Pra ele voltar agora. E a tocha fica aqui nesse... Caralho, tu fiz uma tocha. A tocha é a coisa mais fácil que tem. É só um graveto e um pedaço de pano. Sim. Sabe que dá pra fazer com um machado também, né? Dá. Dá de botar uns dentes dos bichinhos no machado que eu queria ficar melhor. Só tô sem machado. O meu machado ia ter ficado lá no... Ok. Ó, tem bicho aqui embaixo. A gente consegue vir pra cá? Não, tem um bicho aqui embaixo, ó. Não, tem um bicho aqui embaixo, ó. Não, tu não consegue vir correndo. Onde cês tão? Aqui na casa, pô. Aonde? Na casa. Eu tô aqui na casa também, só na parte de baixo aqui, ó. É que tu não consegue pular aqui, né? Não. É, tem que tá por a outra parte. Nossa, os pagaré. Duvido de cês me pegarem, ó. Pegar o quê? Não, os bichos que tá aqui embaixo de mim. Duvido de cês me pegarem. Ih, acabou o meu isqueiro. Oh, vamos trocar o isqueiro pra essa lanterna? A lanterna dos bichos chegou de sua pede, né? Nossa, eu consegui fazer uma fogueira, gente. Vem pra cá, gente. Não, tá quietinho, ó. Mas tem que dormir. Mas eu não consigo... Ah, só se eu descer e os bichos vai querer me pegar. Tem muito aí? Dá a mão aí, Andrew. Dá a mão aí. Stand aí. Ele vai cair junto. Eu vou pular aí, peraí. Ó, rapidinho, hein? Lá voa, lá voa, lá voa, lá voa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pera atenção. Não vai, Dadá. Alguém disse que não. Não vai dar pra ignorar essa porra. Aqui. Bora. Bora, Mimi. Você primeiro. Falta um. É. Tô aí, tô aí, tô aí. Não acorda aqui, ele tá quase morto. Cadê? C, C, C. Vai, bora. Aí, agora lá. Ah, agora precisamos comer. Ixi. Preciso comer e beber água. Eu não aconselho a descer isso aí agachado, tá? Por quê? Pô, como é que tu desceu? Como é que tu desceu pela corda? Apertando ele. Quando eu vou descer aí eu fico dentro da coisa. Sou burro. Nossa, não tenho comida. Vamos pegar, pegar. Vou cozinhar, vou cozinhar lá. Será que tem alguma coisa na fogueira pra comer? Não. Se tiver, queimou. Há muitos, muitos anos. Bebe água, que é o que tem. Tem umas caras aqui. Deixa eu colocar. Tem carne aí, ô? E água? Tem ali, será? Ixi, mano. Eu fiz quebrar a fogueira. Quem que tá pegando fogo, velho? Você tá pegando fogo, Cleiton. Em vez de eu mudar a carne, eu fui quebrar a peste da fogueira. Pô, dá uma carninha aí, vai, Cleiton. Cleiton, dá uma carninha, Cleiton. Deixa eu fazer a fogueira de novo. Se você quer tentar achar o... Se você quer tentar achar o mapa, mas pode ir lá. Eu quero, mas acho que não hoje. Vamos marcar pra amanhã, ô? Como é que faz pra colocar a carne aqui? Coloquei. Você colocou a carne? Coloquei. O André falou que não lembra. Ele falou de pegar lá no mundo o Google. Eu queria tentar achar sozinho. Eu não queria fazer nada de trapaça nesse aqui. Nem de pegar no Google. Eu queria ir na raça. O jogo é facinho. Facinho, caralho, mano. Já gostei um balanço. Agora eu fui com ele tudo. Aí daqui um ano estão os bestos aqui fazendo a mesma coisa sem sair de nada. Um dia ou já a carne aí, ó? Entendeu? Daqui três meses estão nós mesmos aqui tentando construir uma ponte pro barco. O que? O que? O negócio de... Meu Deus do céu. Eu vou colocar mais carne pra nós pra comer aqui. Vamos ver se eu consigo. Tem uns bichos aqui pertinho. Ah, conseguiu. Eu achei uma... Uma lenda. Vazia. Eu estou bem pertinho aqui. Talvez eles venham pra casa, hein? Achei umas fotos aqui, André. Tirou umas fotos? Peraí. Já vai sair? Não, eu achei umas fotos aqui. Ah, tá. O que significa que fica a foto, André? Talvez seja uma pista. É, como se fosse uma lembrança deles. Poxa, esse... Esse tubo aqui. Moeda, ó. Dentes. Pra que que servem os dentes, mano? O negócio que eu conheço esses caras aí pra eles vão atacar mais noites. Desce essa... Essa moeda aí. Tô mal, mano. Nossa, que melhor dos duas, sem querer. Ali em cima tem um monte de cogumela. Ah, finalmente terminei a plataforma, cara. Pegar os cogumela aqui, ó. Precisa de mais tronco, né, André? Pra continuar, mas a plataforma aqui já dá pra subir nela. Ah, achei que você ia fazer uma ponte daí até aí. Ah, é muita, muita, muita madeira, é muito longe. É? Não vale a pena, porque daí os monstros conseguem vir também. E eles destroem a ponte. Feito fita. E o muro, a gente vai fazer, André? Ah, não sei se vale a pena. A gente vai fazer o refúgio aqui no barco, né? Talvez dê pra fazer... As... As armadilhas. Saiu. O Randy. Oi. Tu não tá no jogo? Tô. Ué, é bobo pra mim. Tô. Ah, não tô. É que quando eu aperto o tab não aparece o teu nome. Extrai. Não aparece porque é ele que é o dono do servidor. Ah, entendi. Se eu sair, vocês saem? Sim, é porque tu é o host. Sim, todo mundo quita. Isso é mais ou menos que o pai vier, meu. Você tá sendo o PC que tá rodando o jogo pra todo mundo jogar junto, entendeu? Se caso você quitar, todo mundo é forçado a quitar junto. Ah, então quer dizer que só dá pra vocês entrarem se eu entrar? É, nessa salvação sim. Quem quer carne aqui? Sobrou carne. Mas tem um monte de passarinho e tem carne sobrando aqui. Eu não precisava comer, eu pertei sem querer. Vai fazer o machado de reparo mesmo. Não lembro como é que faz. Eu com meu amigo, nós tava jogando também, nós fizemos a base lá naquela árvore grande, lá naquela eleia. Porque lá não só tem uma entrada. Mas tacou um monte de casa lá e fez uma base bruta, filho. Mas futuramente dá pra gente puxar do barco até lá também. Ou... sei lá, porque é pertinho, não. Aonde? Naquela árvore lá. Lá só tem uma entrada, lá é o lugar melhor que tem pra base, porque... Esses filha da puta não chegam perto lá. Não sei porquê, mas eles não conseguem chegar lá perto. Então a base... Eu passei por uma coisa nessa... Ah, aonde que é o... Aonde que é, F? Aquela árvore lá. Aonde que é, F? Lá naquela árvore. Aquela árvore lá é estreita e você pode botar um muro de fora a fora e eles não falem pela rocha. Olha o que você tá falando. Aquela árvore lá, o barco lá, onde que tá o... O Andrew lá, tá vendo? Aquela bem em cima da cabeça do Andrew? É, lá é o lugar... o melhor lugar que tem que fazer uma base, olha lá. Ah, vamos fazer lá. Vem cá, se eu preciso ficar aqui parado porque eu preciso dormir e deixar meu boneco parado, o que que acontece? Como é que é o negócio? Morre de fome daí. E você já morre de fome. Não, mas não vai cair, vocês conseguem ficar jogando, não conseguem? Se você morrer... Ali, 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 ali. Eu acho que não sei. Eu acho que fica jogando. Não, mas daí na hora que você sair, então não sai, relaxa. É? Não, é porque já abusei demais. Hum. Aí amanhã a gente tenta vir mais cedo. É que não vai aparecer um menino, não. Vem, vem. Hum. Eu quero fazer um teste, tá? Só? Tá? Vai lá. É... Tá vendo eu aqui? Vem pra perto de mim aqui. Eu? Leva, vem cá. Vem pra quê com o telenozinho que vocês fizeram aqui. Ele é meu, esse? Não sei lá. Não sei não. Pega ele. Agora você vai segurar e não vai... não é pra você soltar não, tá? Você tá fazendo teste aqui. É, vai. Mas vai gravar. O pessoal vai querer fazer. Então, não deu certo. Peraí, vai... não deu certo. É que você consegue meio que dar um bug aqui na história e conseguir multiplicar elas Nesse carrinho do caralho Tem que ficar pegando e tirando ao mesmo tempo Só que quem tem Eu acho Cara, eu acho que quem tem que fazer isso é o dono do servidor Vaz aí, gente É, mas eu não queria fazer isso Não, só pra ver se dá Só pra você ver Você fica pegando as toras e pega duas e solta duas Bem ligeiro, aperta duas EZ Duas EZ Tem que ser ligeiro, tem que ser bem rápido Tem que ter três toras no treino Pega duas e solta uma Tem que ter três no treino Só tem duas A não ser aqui do corrente aqui não tá dando certo Não tá multiplicando É só no normal Sem ser no online Também, pô Eu não tô segurando o carrinho Ah, é? Foda Tem que tá segurando o carrinho, pô Não tô conseguindo segurar o carrinho, por quê? Tenta segurar aí, tenta segurar aí, Clay Então não tô conseguindo segurar o carrinho Ah, agora peguei, agora peguei Vai lá, Randy Agora acho que vai Duas EZ Pega duas e solta duas Pega duas e solta bem rapidão Olha lá, tem quatro Agora tem cinco Eu faço seis Os caras Sem história, mano Sem história, mano Olha os bichos, olha os bichos, olha os bichos O bicho é um dick vicarista Só mal, essa questão de fazer macumbagem aí, eu sou do jeito Mas só serve só no multiplayer, só Aí, tipo assim O dono do servidor tem que tá segurando Tem que tá, tipo assim O outro tem que tá segurando o carrinho Mas como é que descobriram isso? Sem querer, com certeza, né, mano? Ah, certeza que alguém descobriu aí Eu vi isso aí na internet Os caras, os macetes aí Um deles, o mais fácil que tem é esse Tem tora aí pra mim? Tem isso Cara, não sei não, brother Sai fora Meu negócio é... É... É chão, chão Vai chão, chão Que? Diabo, é isso? Mulher, porra Ele quer tora Eu não vou tora Ixi, Maria Calma aí A ver, Maria Aí, você tomou um... Aí, ó A rede acabou de fazer Um milagre Ele multiplicou três tora Passeio Meu Deus, Jesus Precisa preencher Não, dá de fazer Tipo assim É meio chato Porque, tipo Você consegue fazer uma mansão Em poucos minutos, tá ligado? É, nossa Só pelo que eu vi aqui, meu Você fez seis Só que você nem pegou direito Agora você ficar fazendo Uma meia hora isso, filho Vai... Vai encher de tora Essa porra, hein Aí o menino vai ter... O menino vai ter... O menino vai ter tora pra caralho É aquele que ele quer Vai ter tora pra caralho O bicho tá igual... Tá igual nando, rapaz Olha o sorrido Só no brombinho Você viu, né? Eu ensinei o hand a multiplicar os pau Sim, sim O hand tem muitos paus Não, mas eu vou usar esse parado É, por enquanto a minha vida tá bem de boa Eu também sei frisão Eu também A mim também Só que eu contigo sem machada Eu não consigo pegar graveta Pode dar esses câncer Pra ter sem machada Não tá na motilo, não? Não tá não Eu acho que tá lá no avião Mas como é que tá no avião, cara? Ela não sai do seu corpo Essa motilo, essa parada Sai? Saiu Saiu Não tô sem Eu vou cortar a madeira Parece um machadinho desenhado em vermelho Ó, é o seguinte Vem cá, o hand Vem cá, vem cá Tá vendo aqui, ó Vem cá, vem cá Vem cá, Cleiton Você também Vim ensinar um pouco aí pra vocês aqui Corre aqui Ensinar não, né? Coisa que eu já sei Ó, tá vendo aqui, ó Segue reto aqui Essa beirada dessa praia Sempre reto Aí lá na frente Você vai vendo a cabana Quando você vem a cabana Você entra pro meio do mato Você vai achar uma tribo Uma nu de barraca Lá dentro vai ter uma caverna Com uma corda Quando você desce lá dentro E lá vai ter um mapa Vai ter o quê? É o mapa que a gente tava procurando Se você vim aqui, ó Vim reto aqui, ó Lá na frente Você vai achar um monte de cabana de índio Um monte mesmo Aí vai demorar, tá? É meio longe, né? Pra quem não Ah, então peraí Eu vou deixar pra o próximo capítulo Tem que ir Tem que ir com o recurso Pra nós fazer fogueira mesmo Pra mim O Mago O que é que eu tô aí, Mago? Eu, quando morre Como que faz pra pegar as coisas do meu amigo? Acho que só chegar e aparece Eu nem sei se tem como Porque aqui morre Não, eu morri, pô Barra saquear Barra saquear? É Barra saquear Barra saquear Barra saquear Barra saquear Barra saquear Barra saquear Pega tudo que eu tenho Não, não dá não, pô Lixo, quando vem assim Tá sem médico Barra saquear, bora Vai no chão Achou o avião Sério? Não sei se é o mesmo Ah, tem duas partes Amanhã eu quero ir Amanhã eu quero ir pegar esse mapa Vamos lá Aqui tem um Só que provavelmente tem que ir com bastante armor Porque com certeza não vai ter muito Canibal Ainda vai entrar dentro da De uma bomba dele lá, não tem? Tem um monte de casa dele lá Oxe, o bicho jogou uma mala dele Ah, tô com curiosidade de ver o mapa Mas não indo buscar no Google Indo achar aqui mesmo Senão vai ficar fácil, né De eu ver o mapa Sim É O The Flash tá pegando 133 FPS pra mim aqui Caralho, mano Que computador da hora você tem Não, eu não sei que resolução que tá também Porque eu baixei e não mexi na resolução ainda Como é que faz pra aparecer Na tela? Ixi, Maria Você vai Sem usar programa Você vai na Steam Lá na Steam Você vai Em jogo Vai no seu perfil Aí vai ter uma opção assim Em jogo Aí você entra lá em jogo Vai ter um negócio assim Mostrar FPS na tela Aí você escolhe qual canto da tela você quer Se é Embaixo, em cima No meio, lateral Aí você vai lá e coloca em alto contraste E coloca Pra sobressair Pelo Pelo que tá na tela, entendeu Assim, daí mostra aí O FPS lá Em verdinho Na própria Steam Entende O FPS Que conta aqui no OBS É o mesmo O FPS Que conta no Não, não É diferente O FPS do seu jogo Do seu jogo do OBS É do OBS Não, mesmo Não, mesmo Não, mesmo Não, mesmo Não, mesmo Não, mesmo Piu, já dá pra se refugiar aqui no barco Se quiser Depois a gente vai lá pra floresta Pra... Mas aí eu posso tirar Aí, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aí, mano Vamos ver Tá Caraca, velho Eu tava abrindo a Steam aqui Pra mostrar o negócio pro Cleiton E o bicho me matou Matou? Vamos salvar você Pera aí Da puta Nem vi Segue ele aqui Mas tu tá mostrando Tem pé aqui pra eu Vai lá, pega ele que eu vou salvar o F Tomei o capivar Tô só na rajada de katana, mofinha É só você pegar e jogar alguém real Aquele jogador é todo também, viu? Não é, eu acho que ele é Dá pra jogar ele de 2? Dá, dá, jogamos de 2 Agora é só fazer a tirolesa até o barco Já era Pô, podemos deixar pra fazer amanhã então a tirolesa tudo? Pode ser Vamos salvar Tá muito tarde Pô, tem mais bicho aqui em, eu vi um barulho Olha que tu tá atrapado na tapa aqui com Sobe na casa, vamos salvar Demorou Puta, é muito legal, vem que cê falou, André Vem que cê falou, André Vem que cê falou, André Vem que cê falou, viu André Vem que cê falou, viu André Caralho, bicho me deitou de novo, velho Só que eu tô sem vida e cansado Esse bicho não morre não, velho Eu salvei Pô, tava espancando ele faz um tempo, velho Bicho não moria nem que a porra Acho que o corrente tá saindo Dá, dá pra salvar ele, você consegue salvar ele ou Cleiton? Sim, mas eu tô morrendo Cleiton tá ocupado com o bicho Se não, eu vou aí Pode ir, Cleiton, eu tô morrendo também É bom usar um Um graveto com um pano Tipo fogueira, daí você bate nele A tocha Tinha, né Ih, mano, essa casa aqui tá quase caindo Cadê o C, Cleiton, pra ajudar você Eu já subi Tô na casa Opa, tem mais aqui chegando Cadê, salvou O F Salvei Ah, vamo bora, então vamo parar pra casa Você tá aí morrendo aqui, apareceu Meu Deus Matou Ai, eu bati nele E eu salvei já Então vamo, vai Puta Amanhã eu diria na frente do computador Se eu não viajar Como é que eu faço pra assaltar esse defunto, mano? É no E, eu acho Não no G, G Todo mundo precisa salvar ou só ele? Todo mundo É o rende, eu acho, principalmente por causa do mapa, né? Não, acho que Vocês tem que salvar pra salvar com as coisas de vocês, né? Antes de eu sair Antes de eu sair, vocês tem que salvar, né? Olha, eu já salvei o meu de novo Eu já salvei também Fechou E eu vou jogar meu project de zonvoid um pouquinho Depois eu vou tentar comprar esse aí também, viu? Vai aprender Você vai jogar em servidor também Só que esse aí é mais complexo, tá? Bem mais complexo Ah, legal E é que dá pra jogar modificação E a parte boa Isso aqui que é uma parte muito da hora É... Tipo assim Ele tem muita coisa pra fazer Deve ser jogar online Deve ser montar base Tipo, dá até de a gente, tipo Cada um ir pra um lado e fazer as bases separadamente E é bem da hora Eu vi ele na Steam Eu dei só uma coreada no vídeo Eu vi ele Ele tava... Ele tava a 10 reais, velho Ele é 37 Ele tava a 10 reais É, ele ficou em promoção por 24 horas Tem uns amigos meus que vi eu jogando Foi lá Todo mundo comprou Esse dia atrás Tava todo mundo jogando em carro Por isso que eu fiquei meio desaparecido da RP É... Mas ficou jogando lá Aí tipo assim, muito da hora mesmo E no meu computador lá No meu PC Ele pega 280 FPS, velho Ele é muito... Muito leve Leve pra caralho Bom, vou finalizar aqui, tá? Valeu Falou pra vocês Boa noite aí pra todo mundo Obrigado, valeu Mas até amanhã em todo lugar É... Vai trabalhar amanhã? Eu vou, mano Tem que acordar 7 horas da manhã Mas é que nem você falou Vai ser... É muito rápido, né? Nem parece Sabe quanto tempo de clipe? 1 hora e 10, brother Então vai passar rápido Mas foi da hora Amanhã eu já vou fazer isso aí A tirolesa E o... Agora eu vou jogar amanhã Ah, mesmo horário Chego umas 4, 5 horas Vou tentar... Ou pode tentar fazer antes Ou depois do RP Nem esse horário Mas eu tentei sair mais cedo do RP Que nem aqui hoje Apareceu o menino Ficou até as 11 e meia hoje Ficou até as 11 e meia hoje no RP É, porque o menino que chegou lá Ele morava lá em Bertioga Não Ele que me deu o controle do... Do... Do Playstation Que eu ando no... No Zero Truck No Forza Ajudou eu também Olha o da hora, meu filho Pousa Tu joga no controle? O... O Forza E o... O Aerotruck E o futebol, né? Ixi, ele saiu Quem saiu? O cara que te perguntou eu Foi isso Falou Pode finalizar Valeu Valeu